Na Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos, a primeira atração da noite de segunda-feira de Carnaval foi o cantor Nego Moura e Banda. Com um repertório bem eclético, os músicos agradaram o público. Carnaval, Pachacal tá bom demais, tamo junto, sucesso! Olha que vem, quero mais coisas depois de Pachacal, tamo junto, é nóis! Nosso Carnaval tá muito bom esse ano, muito animado, muito divertido, tá muito legal! Tô me divertindo bastante e eu tô com a minha amiga, a Isadora. No palco montado na Praça Pedro Sanches, esquina com a Rua São Paulo, um grande público curtiu a apresentação da banda Frevo na Fobica. Em 87 a gente já fazia esse tipo de Carnaval, então são 33 anos, pelo menos 4 ali. Eu, o Niltinho, o Mauro Batera e o Marcelo fazendo a outra guitarra, juntos desde 87, fazendo esse som. O Carnaval aqui é maravilhoso, não tem Carnaval melhor que aqui. Pachacal, pra mim, tá sendo melhor. Gostando bastante, bem animado aqui o Carnaval em Poços. O Carnaval Alternativo, com rock, jazz e blues, nesse ano, acontece no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palácio Hotel. O cantor de Poços, Luciano Boca, foi uma das atrações. Estou aqui nessa cidade maravilhosa, aqui em Poços de Caldas, curtindo esse Carnaval maravilhoso, onde as pessoas se divertem com alegria, com felicidade. Tem uns pós, nos contam de como toda cidade grande tem, mas o importante é que nós estamos aqui pra curtir, né? Levar essas coisas maravilhosas, muita família curtindo. E aí eu vou mandar um abraço pra todos os poços caldenses, meus familiares lá do Rio de Janeiro, meus irmãos, meu pai, né? Minha família lá de São Luís do Maranhão. E tô curtindo com a minha esposa aqui esse Carnaval maravilhoso. Enquanto muitos se divertem, o Carnaval é sinônimo de trabalho pra muita gente. Os vendedores ambulantes faturam um bom dinheiro nesse período do ano. Tá muito bom, melhorou bem. Porco, frango, né? Queijo. Boi, queijo, coração, linguiça. Os eventos do Carnaval de Poços voltados para pessoas de todas as idades, principalmente para as famílias, estão fazendo muito sucesso. Quem trabalha na organização tem uma visão otimista do modelo que foi adotado pela Prefeitura nos últimos anos. Segurança maravilhosa, a Guarda Municipal Atuante, a Polícia Militar, muito obrigado. Tô trabalhando divinamente bem e as pessoas tão reconhecendo isso. O balanço do Carnaval até agora tem sido nota mil. As atrações como as praças, o Carnavê, o Banha Fantasia, que foi um sucesso. E as praças que não precisa falar nada, né? Aqui na Praça dos Macacos, eu acho que foi o recorde de público. E uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso é que é tudo nosso, né?